Semana que vem eu vou chamar o Zé e falar, Zé, não tem problema, não é o Supremo. A única chance que eu tenho de sobreviver é isso. Você tem quem? A, B, C, D, E, tá? Como é cada um? Ah, o A é isso, o B é isso, o D. Lógico, o A é isso, o B é isso, qual a influência que você tem nesse e nesse? Esse filho da puta, como é que é? Como é que não agampe? Como é que não agampe? Você vai entregar. Gente, vocês estão entendendo? Aqui tem o fato, que é isso que está aqui, o Joesley querendo conversar com o Zé Eduardo Cardoso, estão me perguntando quem é o Zé, quem é o Zé. O José Eduardo Cardoso, que foi o ministro da Justiça da Dilma Rousseff. Mas tem o que há por trás dos fatos? O Joesley Batista deixa muito claro a intimidade que tem com o governo do PT, com o governo da Dilma, com o ministro da Dilma. Vocês prestaram atenção? Ele diz assim, ô Zé, como é que a gente faz para grampear ministro? Ele escancar a intimidade que a gente está dizendo aqui há muito tempo. Quem que abriu a porta do BNDES para o Joesley e JBS? PT, Lula, Dilma. As contas que envolviam Lula e Dilma ficou dito pelo não dito. Se investigou uma parte só do que foi dito, o resto ficou ali. O Joesley Batista tinha uma relação íntima com o PT. unha e carne a ponto de dizer, vamos lá falar com o Zé, o meu amigão, parece que está falando com alguém que joga pelada com ele no final de semana, que vai tomar um chopinho no boteco da esquina. Vamos falar com o Zé para saber como é que a gente põe os ministros no bolso, como é que a gente grampeia e quantos a gente tem. Peraí, se isso não é uma intimidade carnal, o que é?